Fala aí galera! Beleza? O Ninho da Restech hoje vocês vão se estranhar trazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente traz na semana, geralmente na sexta, hoje é sexta-feira de segunda, quarta e sexta a gente sempre traz um vídeo mais ou sobre algum projeto ou um vídeo um pouco mais explicativo que a gente faz explicando sobre algumas coisas aí mas eu quero trazer hoje uma conversa um pouco diferente não sei, a gente fica meio, não vou dizer chateado mas às vezes meio desmotivado com questão dos vídeos porque a gente começa a notar que o pessoal claro, tem uma galera aí aqui no canal muito ponta firme que assiste todos os vídeos, comenta, dá like lá, ajuda né? então isso ajuda um pouco a crescer, um pouco não né? ajuda muito porém tem muita gente que está assistindo e não é inscrito e assim, eu não estou dizendo que é obrigação de todos né? o YouTube é uma, vamos dizer assim, um aplicativo gratuito né? está de graça aí para vocês assistirem todo mundo assiste o que quiser, a hora que quiser é claro, cada um tem a opção de fazer o que quiser ninguém é obrigado a estar inscrito no canal, ninguém é obrigado a curtir o vídeo você tem todo o direito de ir lá e não curtir, eu não gostei do vídeo é assim né? o YouTube está aí para isso só que do mesmo jeito que para vocês tem toda essa flexibilidade, vamos dizer para mim também tem e está começando a chegar no ponto que eu não estou vendo muita vantagem em estar fazendo o vídeo né? porque começou a dar uma brecada assim de crescimento, a gente notou e muito por conta disso, eu acho que o pessoal que assiste sempre tem muita gente aí que é fielzona mesmo se eu for falar o nome, eu sei o nome de alguns que a gente acostuma a ver mas se eu for falar o nome de cada um, eu vou ficar uma hora aqui falando e não custa a galera que está assistindo, realmente curtir o vídeo tem vídeo aí que tem 80 mil visualização e se você for ver o que tem de like ou dislike que seja, é muito pouco então assim, como eu sempre falei, eu vivo da oficina né? quem sustenta a minha vida é oficina a gente não é um canal de YouTube que criou uma oficina para gerar conteúdo não, aqui é uma oficina como qualquer outra né? e a gente começou a gerar alguns vídeos, alguns conteúdos por isso para agregar, para levar conhecimento para todo mundo eu gosto de compartilhar esse conhecimento mas não estou tendo um retorno né? o retorno que eu digo assim, pô não custa galera quem assiste sempre, pô curte o vídeo, comenta, compartilha eu nunca vi ninguém compartilhar um vídeo nosso no Facebook ou o que seja ninguém é só o Marcelo aqui da Escola de Garagem que ajuda demais que faz 70 ou 80% ou até mais de tudo ele vai lá, sai vídeo, ele arrebenta em tudo quanto é grupo do Facebook Instagram, compartilha, faz um rebu lá para o negócio dar uma crescida mas a galera que está assistindo não, então às vezes começa a chegar num ponto que tipo, para que né? é maior trabalho cara, é trabalhoso fazer isso aqui às vezes parece que não, mas geralmente eu gravo de sábado eu perco meu dia inteiro aqui fazendo isso podia estar trabalhando, fazendo um serviço aqui então eu paro para fazer de coisas que eu já sei então só para levar o conteúdo então não custa a galera estar ajudando né? ajudar a crescer, ajudar a desenvolver e se for para continuar desse jeito cara eu paro, para mim sinceramente não vai mudar nada na minha vida se eu parar claro né? eu gosto, eu faço porque eu gosto de ajudar, de levar conhecimento aí pô, o cara que chama às vezes não responde o cara ficar bravo, achar ruim e reclamar de tudo e o som e ruído e pô, mas ajudar ninguém quer né? são poucos que ajudam conta no dedo então não sei, vamos ver eu vou conversar com o Marcelo também porque eu também nem acho justo o tanto que eu fico exigindo dele pô, o cara comprou um celular novo aí gastou um dinheiro agora eu estou comprando microfone para nada assim né? para nada é entre aspas para não ter um retorno disso então começa a ficar difícil começa a ficar meio desanimador essa questão toda não sei como que a gente vai proceder com isso se vai proceder a gente para se parar parou né? vai ser um conteúdo um canal a menos para a galera para o pessoal poder assistir mas infelizmente eu só vou fazer enquanto for um pouco viável para mim né? e claro que tem que ter o retorno financeiro tem que ter porque como eu falei custa dinheiro eu estou comprando outro celular também para poder só para poder gravar igual já falei o Marcelo comprou os caras vêm aqui perde mó tempo tempo que ele podia estar trabalhando ele está aqui gravando comigo que ele faz trabalho de martelinho e fora então ele deixa de fazer esses trabalhos para estar gravando aqui comigo então é bem simples eu vou conversar com ele amanhã a gente tinha até vídeo já pronto para soltar hoje mas eu falo dá uma segurada e vou bater um papo com ele vamos ver é como eu falei eu não ligo de ter a reclamação a crítica é sempre construtiva para a gente para a gente melhorar por isso que a gente o Marcelo foi lá investindo no celular novo porque o pessoal reclamou do som e tal não sei o que então foi lá e teve um investimento uma perca mais de tempo o irmão dele comprou microfone instalou uma coisa aqui no computador sabendo e coisas que a gente tem feito para trazer uma melhora e você pega qualquer celular hoje mais ou menos aí é dois pais e meio que custa o cara ir lá e ter esse esse custo ter essa ter esse investimento então quando está eu acho assim só uma parte que a gente vê se esforçando eu me sinto até mal às vezes de ficar o Marcelo vem aí para a gente gravar o Marcelo vamos fazer isso vamos fazer aquilo eu me sinto até mal às vezes de ficar pedindo porque a gente já começou a brecar o negócio começou a dar uma brecada então eu acho que não custa às vezes ter um apoio um pouco melhor acho que igual eu falei é gratuito e é livre para quem quiser falar eu acho que não custa ter vamos dizer entre aspas o pagamento do pessoal sem ajudar o canal a crescer sem compartilhar a vida mandar em grupo o Marcelo está em um bilhão de grupo do whatsapp e ele manda direto e ele mesmo falou que nunca viu ninguém mandar então não sei vamos ter que repensar muita coisa é porque é bem simples ou o pessoal começa a colaborar porque a gente viu que veio uma crescente legal e depois começou a dar uma brecada então vamos ver espero que resolva se infelizmente não rolar mais peço desculpas mas eu tenho que ver o meu lado também não dá para eu ficar só pensando em ajudar ajudar e não está vendo o meu lado então é isso aí pessoal se concorda ou não concorda se quiser comentar comenta se não quiser não comenta se não quiser dar o like não dá se não quiser se inscrever não se inscreve fiquem à vontade foi só um um papo reto mesmo vamos dizer um desabafo e vamos ver o que acontece daqui pra frente